Vamos até Paranaíba porque a Secretaria de Saúde de Paranaíba confirma, olha só, a 49ª morte em decorrência da Covid-19. Uma mulher de 64 anos é a terceira vítima da doença apenas nesta semana. Paranaíba também registrou na quarta-feira 50 casos positivos de coronavírus e a UTI, veja, não tem mais espaço. Alex Santos. A Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba confirmou mais uma morte por coronavírus nesta quarta-feira. A 40ª vítima da Covid-19 é uma mulher de 64 anos que possuía hipertensão e insuficiência renal aguda. A paciente estava internada desde o dia 11 de março. Essa é a terceira vítima da doença apenas nesta semana em Paranaíba. A cidade também registrou na quarta-feira 50 novos casos positivos de coronavírus. Com os novos diagnósticos, Paranaíba chega a 2.319 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. O município também segue com um total de 35 casos suspeitos de contaminação pelo vírus. 345 pessoas estão em isolamento domiciliar, 4.636 casos descartados, além de 1.900 que receberam diagnóstico de recuperados. 21 pacientes estão internados em tratamento contra a doença, sendo 8 pacientes na UTI e também 13 pacientes na ala respiratória da Santa Casa, que está com os leitos 100% ocupados. 1олos... 2 governos...